Começa mais um jogo pra você! Pastor, primeiro ataque do Rio Claro. Gerson! Uma cravada! Mais um pai fresco, então. Aí, o Pastor. Bem demais. Sadi! Sexta e falta! Figueroa, então uma vantagem de estatura pro time de São José. Pode ser aí o caminho da recuperação da águia. Vem, Enzo. Enzo e Mariana. Arremesso! Bola dentro! Bola pra dois! Pena daquela espiada no cronômetro. Figueroa vai morrer com a bola na mão. Vai pro arremesso! Bola dentro! Espetacular a bola do Figueroa! De novo no replay, ele ia perdendo o controle da bola. Jogou do jeito que deu e a bola vem... Tchum! Rodou bonito pra... Escapou da marcação, escorregou, se mantém em pé, quase dançou um break ali no chão. Foi bem demais o Pedro e entregou o Lucão! Uau! Cravadaça do Lucão! É de oportunidade, né? A gente tá vendo o lance anterior. Belo passe ali, cravadaça do Lucão. Pra cima do Sérgio Conceição. De novo pra você, por outro ângulo. Conceição, ele tentou dar conta de dois, não conseguiu. Final deste primeiro tempo, 31 a 22, Rio Claro na frente. O Bruninho, 19 anos, começou em Limeira, na base do Rio Claro, ó o Figueiredo, ó. Que bola do Figueiredo, o Fernando Pena para o jogo. Pra culpar uma pessoa só. Eu acho que, infelizmente, o São José, que tem uma camisa pesada, tá passando por um mau momento. Pedro, pra encerrar o primeiro tempo. O Sade tem uma leitura absurda, né? Que belo lance do Mariani. É arremesso, bola pra dois! Salvou ali a saída de bola. Figueiredo, o Duda tava ali batendo palmas, pedindo bola, um pouco mais atrás. O belo passe do Lupa, sexta! Sexta e falta. Essa vitória é importantíssima pra manutenção de uma vaga após temporada do NBB. O Ambrosino brigou, Figueiredo, bola pra três! Bolaça! Tem o Enzo na direita, o Gerson já vai lá pro garrafão. Bexley, que passe pro Gerson! Na cravada! Vocês estavam falando que o Gerson quer, né, o espaço do campeonato de enterradas no final da temporada. Na primeira partida, né, no... Vai ser um grande jogo, Jorginho contra a ex-equipe, né? Charmel também teve passagem. O Lucão! Aí, depois da partida, que ele deu uma trombada tão feia com o Marcão. Eu falei que a orelha esquerda do Néstor ficou grudada no bíceps direito do Marcão, na pancada tão forte. Principalmente tempo, que é aquilo que o São José não tem. São dois minutos e quinze pro final do jogo. Olha o Bexley! Olha o Bexley! Que lance do Bexley! E o... Leva o Tink. Solta a bola. Rafa. O passe. Mariane, vem bola pra três! Caiu a bola. Agora? Tarde demais. Aí só foi a falta do Bruno. Vai ter a chance de ir pro Lance Livre anotar também os seus pontos. Mariane, dezesseis pontos na partida, apenas no segundo tempo. Exato. Dei o problema. Dei o problema.